Olá, está no ar mais uma programação da sua TV universitária. Esse é o segundo episódio da série Olhares da Araguaia. Através de nossas lentes, você irá conhecer a riqueza cultural, social e ambiental da região do Médio Araguaia no estado de Mato Grosso. Você sabia que a conhecida expedição Roncador Xingu, protagonizada pelos irmãos Vilas Boas, teve sua origem nas redondezas do município de Barro do Garças? E que o desenvolvimento social, econômico e político teve sua origem em uma pequena cidade chamada araguaiana? Essas e outras curiosidades você irá descobrir no filme de hoje. Olhares da Araguaia é uma realização do Núcleo de Produção Digital da UFMT, um projeto de extensão que apoia e possibilita a produção audiovisual no Médio Araguaia. Estudantes e professores do curso de jornalismo estão à frente desse importante projeto. Neste segundo episódio, exibiremos o filme Veredas do Araguaia, do cineasta paulistano Daniel Santiago. Historicamente, o Araguaia vem alimentando com as suas riquezas os municípios que se formaram ao longo de suas veredas. O curta retrata as diversas perspectivas de quem sobreviveu do rio, fazendo dele uma verdadeira fonte de vida. Migrantes do sul, missionários, garimpeiros, indígenas e outros pioneiros da marcha para o oeste do país, fizeram das margens do rio o seu lar. Então agora, vamos acompanhar essa belíssima produção. Daqui a pouco retornamos, tenha um bom filme! Tchau! 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 Esse rio Araguaia, nossa, é tudo, ele já deu muito peixe. De longe o senhor ouvia o barulho dos peixes na época da Piracema, que eles falam, que os peixes estão subindo. O rio Araguaia é uma beleza, ele é bonito, o rio Araguaia. Essas matas, tem as praias e as matas de lado a lado, tanto de Mato Grosso como de Goiás, os animais, os pássaros, ainda tem muito, ainda tem muito bichinho. O garimpo regional, ele atingia quase o leito do Araguaia no seu inteiro, entendeu? O Araguaia nasce no Parque da Zema, no município de Mineiros, em Goiás. Até uma briga, né, que ele faz de vida do estado de Goiás e Mato Grosso. Que o rio é goiano, outros brigam lá que o rio é matogrossense, etc., mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele faz de vida do estado de Goiás e Mato Grosso e é um rio rico. Isso começa a partir dos anos 20, com a parte de garimpo, né, com a descoberta dos garimpos aqui na região de Tesouro, Diamantino. E essa região do Gaças, do Araguaia, vem atraindo muitas pessoas, nordestinos, maranhenses, mineiros, goianos. E a Araguaiana já era um registro muito antigo, tá? Desde o de 1700, que era o chamado registro do Araguaia, onde as mercadorias que por aqui passavam, se cobravam, se taxavam os impostos. Porque os garimpos mais fortes que existiam na época eram o de Barra do Gaça, aqui do Gaça, Barra, o de Caçununga, o do Lajeado. Tem o Deixado e Baliza, que foi uma região garimpeira muito importante, Baliza, Torichorel. Então o Araguaia era explorado de um lado e outro, das duas margens, em função de garimpo. E o Gaça, a mesma coisa, o Gaça também, que toma aqui o lado direito do Araguaia, ele tem muitas pedras preciosas. As minhas avós falavam que Araguaiana era uma cidade, aliás, não era cidade. Aqui existia, aliás, margens do Rio Araguaia, uma pensão de palha, ali a cobertura de palha, e tinha o nome de registro do Araguaia, no porto. E do outro lado, era o grande porto. Tinha uma senhora que tinha, que chamava Maria, e ela tinha umas filhas, uma delas chamava Ana. Um dos viajantes falaram com a dona Maria para que ela colocasse o nome de Araguaiana, porque como a menina chamava Ana, aí ficava Araguaiana. E o pessoal que vinha de navio, que eram os vapores, eles ancoravam aqui em Araguaiana. Quando os travesianos vieram justamente para essa região, para catequizar os índios. E aí depois, em 1902, vieram já cada vez mais penetrando o sertão lá dentro. Daí começou a catequização. Depois que veio o senhor descivilizado, né, que acabou com eles que estão nessa situação aí de penúria, né, largada, abandonados, né. Araguaiana tinha os índios que moravam aqui na região, mas depois eles foram mudando, com a saída do distrito, do município, eles foram se mudando para a região de Barra do Gás, onde eles foram, para Merulho, para o Sangradouro, para aquela região de lá. E os navegantes que vinham de vapor, eram eles que traziam para cá naquela época o arroz, o café que vinha, açúcar, querosene, tudo era em lata. Traziam para cá, para a região, para daqui eles se levarem para a Baliza, para aquele mundão lá, Torichorel. Os fazendeiros também queriam tomar a terra dos indígenas. Eles disseram que uma vez eles mataram o Pérez, e eles foram fazer uma vingança, mas deixaram para o romper do dia. Quando o dia vinha amanhecendo, eles atacaram os civilizados, civilizados não, esses estúpidos aí, né, atacaram a aldeia e jogavam os índiozinhos para cima e paravam na ponta do punhal, sabe. Os índiozinhos não eram amigos dos padres, agora os bororos, até hoje, são. Os padres eram tão amigos dos bororos, que não tinham um branco para ir ser contra eles, que os padres eram contra os brancos, de tanto amor que eles tinham os bororos. Foram importantes porque, mesmo através de dogmas religiosos muito conservadores, eles procuraram mudar a maneira daquelas pessoas a viver. Inclusive na questão da educação dos filhos, porque a Araguaiana recebia padres de origem europeia, principalmente italianos, e também padres franceses, que vinham para cá, já com uma cultura muito mais avançada do que a nossa, e trazia esses valores que eles adquiriram na Europa, e junto com os padres brasileiros, davam uma mistura boa. Na verdade, ele não formava só a classe pobre, baixa, formava as elites. E eu era um colégio de referência, como eles chamavam de fazer carreira, se passava por Araguaiana. Naquela época, a Araguaiana tinha essa virtude de ter dois colégios tidos como o melhor da região do Mato Grosso Goiano, que era o colégio dos padres da Araguaiana e o colégio das irmãs salesianos, mandado pelas irmãs. Nossa Senhora Aciladora e Nossa Senhora da Piedade. Vamos lá, para nós conhecermos o colégio. Olha, que criação que está nesse colégio. Cita lá para mim. Aonde tantos alunos aprendem. Ele era bonito, hein? Ele era muito bonito. Aí tinha muita festa de escola, muita festa mesmo. Os padres tinham prazer de fazer festa, de muita apresentação. ensinavam muitos hinos, hoje nem hino não se canta mais. Cedo, a primeira coisa que se fazia era levantar, se arrumar, se escovar, se rezar, para poder tomar o café. Depois do café, você fazia as orações, ia para a sala de aula, tudo em fila, tudo em silêncio. Aí tinha as externas. Externas são meninas que moravam fora, que estudavam no colégio. E dentro da sala de aula ali tinha fileira, de quem era interna e de quem era externa. E quem era interna não podia conversar com as externas. Olha, o conhecimento que eu tive aqui, tanto como professora e tanto como lá no Colégio das Irmãs, que tinha muito teatro, muita comemoração. Então foi o Salesiano que nos ajudou e abrilhantou a cidade araguaiana. Depois que o Salesiano abandonou a cidade, caiu a rotina da cidade. Varandas novas, portas trancadas, baladas rasas, tanta gente assim. Pegou um do colégio aqui, fechou e fechou tudo. Acabou o internato, acabou o colégio Salesiano, acabou o estudo daqui. Agora o motivo, porque fechou e eu não sei. Eu só sei que foi grande derrota para a Araguaiana, esses dois colégios terem fechado. A Araguaiana, antes dos Salesianos, ela praticamente era uma região esquecida. A Araguaiana vivia praticamente isolada. E mesmo quando o meu pai teve essa ideia, esse propósito de mudar a Araguaiana, ela vivia em total abandono. A representatividade do governo do Estado ali, para marcar sua autoridade brasileira, era mínima. Eu moro em Araguaiana, na divisa de Goiás, perto de Barra do Garça, cidade boa. Quando foi em 1943, criou-se a expedição Roncador Xingu. Getúlio Vargas, o governo Getúlio Vargas, através do míssil aberto, planejou o meio de povoar o centro do Brasil, a Amazônia Legal. E uma forma que tinha era criar uma expedição e injetar nessa expedição alguns recursos e bens, para que ela viesse para Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, e penetrar para a Amazônia. Porque para ir direto para a Amazônia não tinha jeito, não tinha estrada, não tinha meio de comunicação, não tinha nada. Que havia um encontro dos rios, que era muito bonito. Então, fixaram colocar a base em Araguaiana. Aí que foi escolhido a Araguaiana e também pelo sistema do relevo, né? Então, aqui nós pegávamos o espigão da Serra Azul, e depois, logo em seguida, entrava a Serra do Roncador, terreno alto, mais ou menos nivelado. A gente vivia o mito do espaço vazio. Então, discutia-se que entre as margens do Goiás, Goiânia, onde viria a ser Brasília, e o Cuiabá, nós tínhamos um grande espaço vazio de ocupação humana. E Vargas, aproveitando-se desse discurso, resolveu colocar em prática uma ideia que passaram a ele da ocupação dessa região, essa grande região, e para isso ele cria a Marcha para o Oeste. O projeto cria o programa, a Fundação Brasil Central, que vai executar essa ideia de Aragaças para ser a sede. Interessante que Aragaças recebe toda a infraestrutura, mas Barra, que vinha de uma decadência do garimpo, recebe muito bem toda essa estrutura do lado de lá, e começa a chegar muitas pessoas para a Barra do Garças. Aí vem o professor da Fundação, vem o dentista, vem o técnico em construções. Quando a Fundação Brasil Central chega, ela vai comprar essa terra que hoje pertence a Aragaças. Então essa terra era da União. Ela vai comprar do Pio Barros, uma fazenda do Pio Barros, e, portanto, não era permitido a iniciativa privada tomar conta. Foi uma época que se aproveitou muito a mão de obra dos garimpeiros, porque com a vinda da Fundação, o garimpo já estava sendo desativado, o pessoal, ao invés de ir embora para outras regiões, continuaram aqui na Barra do Garças, a região abençoada. Eu era menino, eu gostava muito de ver na Fundação Brasil Central, eram os carros, os caminhões, andar para lá, andar para cá, e depois eles atravessavam o rio de canoa, para poder ir para Chavantina, para fazer aquela estrada, aquelas coisas. Então esse movimento é o que eu gostava de ver. De 45 a 50, vem muita gente nessa expectativa. Os Irmãos Vilas Boas, a ação deles de reconhecimento dessa região, vai atrair muita gente para cá. O foco veio para cá. Começou a existir um leste de Mato Grosso, apesar dela estar em Goiás, em Aragaças. Mas nós sabemos que Barra ganhou muito. Araguaiana era a sede, Barra surgiu como uma vila de garimpeiros, essa vila se expandiu, virou um distrito, e com esse crescimento da cidade, Araguaiana se estagnou. Porque antes o caminho para o Mato Grosso era Araguaiana, o registro do Araguaia era Araguaiana, era o caminho. Quando foi em 1948, o Sr. Antônio Paulo da Costa de Bilego tornou-se prefeito de Araguaiana, por eleição. Mas o Sr. Antônio Paulo da Costa de Bilego tinha uma loja em Barra do Graça, influência do garimpo. E para que ele pudesse comandar a loja, ele tinha que estar aqui. Ocorre que a população do distrito de Barra, ela se tornou maior do que a da sede Araguaiana. Eu falo núcleo urbano. E eles então tiveram a ideia, como Barra tem a maioria dos representantes, hoje está maior, vamos transferir a sede do município para cá. Ou seja, a gente fala, brinca, o golpe, deram um golpe de estado em Araguaiana. A história mostrou que meu pai estava exatamente correto. Ele via que o progresso iria passar por aqui, que Barra do Graça iria tornar-se realmente uma cidade líder nesta região. E ele não titubeou. Barra tornou-se uma referência aqui em termos de Araguaiana. A Araguaiana, ela perdeu o município. Então foi transferido muitos quilômetros dessa época para o município Barra do Graça. E a extensão dessa área todinha dava 212 mil quilômetros quadrados. Quando Araguaiana ainda era a sede do município. Quando passou para Barra do Graça, continuou. Por muito tempo. Aí depois veio a divisão. E aí veio um processo de emancipação política. E aí desencadeou esses municípios para serem emancipados. Tanto bom para eles, quanto bom para o município de Barra do Graça. E assim foi feito até 1964. Em 1964, com a Revolução, a fundação deu uma parada como país todo. Houve uma retração de recurso. Mas mesmo assim deu continuidade. Terminou-se a construção das pontes que iniciou em 1953, terminou em 1958. E assim foi. Quando foi em 1967, foi extinta a Fundação Brasileiro Central. Com a extensão da Fundação Brasileiro Central, ficou-se a imaginar o que iria acontecer. Na década de 70, 60, 70, vieram os gaúchos para cá, os sulistas. E um dos componentes culturais muito fortes da culinária deles é o churrasco. Do povo dessa região, das pessoas dessa região, melhor representa essa diversidade. Nós temos a carne do gaúcho, só que agora com temperos regionais. Essa carne, ela acompanha o arroz do goiano, o feijão tropeiro do mineiro, a farofa do nordestino, a mandioca ou aipim do indígena e também do nordestino, o vinagrete que é do paulista, a maionese do carioca. Então, o nosso churrasco, ele é a melhor representatividade dessa característica múltipla identitária que nós temos aqui na nossa região. Aí foi que o gaúcho avivou o sentido de se mudar, trocar a área pequena e grande do sul, estava apertadinha, entre um companheiro e outro, para grandes áreas de produção de grãos. Como é que nós vamos fixar o homem no campo, numa época dessa, sem termos aqui na região a cultura e a educação? E Barra do Garça pulou na frente, começou a construir boas escolas. E foi por esse caminho que nós estamos hoje na quinta fase com a educação, cultura e com já a projeção muito grande do turismo, que é o ponto de apoio do futuro da região do Vale do Araguaia, que Barra do Garça é o comando desse povo. Levo a minha vida sorrindo e cantando com satisfação, sou pobre, mas graças a Deus tenho meu pedacinho de chão. Então pensou-se, um deputado pensou em voltar à Guaiana, reemancipar a Guaiana, para que ela voltasse a ser município, para ter o melhor progresso, o melhor desenvolvimento, que estava estagnado, parado. O Julio Campo ainda não era, acho que nem deputado ele não era. E o Zeca trabalhando com ele, motorista, até que ele passou a governador. Aí o Zeca, que é filho daqui, veio e falou para o ensorando, vamos ver se não é mancipar a Guaiana. É a esposa do Julio Campo. Um dia ela estava aqui e ela estava fazendo uma reunião com nós aqui. E ela falou para mim, senhor Orlando, eu já não aguento mais do Zeca. O Zeca todo dia na minha vida. Fala para o doutor, manti para a Guaiana. Fala para o doutor, manti para a Guaiana. Eu não aguento mais do Zeca. Falei para o Diúlio, manti para a Guaiana, Diúlio. Então foi cutucando de todo lado, coitado do Julio Campo, até que ele participou. Originalmente, a dança da catira era realizada por homens e mulheres e era uma dança de tipo cortejo. Acontecia nos terreirões, naquela época nas fazendas, onde quando das colheitas, então tinha onde secava o café e todo o mantimento. E ali então se fazia aquelas festas culturais e a catira estava sempre presente na vida do povo da roça. E a partir daí, então, começa-se uma tradição da dança da catira, associada sempre à questão da viola, que foi trazida de Portugal. E essas pessoas, então, transformaram essa questão que era inicialmente uma questão de cortejo, numa dança tradicional. Isso aqui eles têm, tinha a dança do cururu, eles tinham o santo rei, daqui mesmo, o jeito deles, outras melodias. O Lundum, o objetivo dele não é a marcação rítmica com o pé dentro da dança, ou dentro da movimentação, ou dentro da representação cultural. O objetivo é justamente esse movimento de sedução, esse canto e esse movimento de sedução, de desafio que há entre os praticantes do Lundum. A similaridade é pela beleza estética e pela beleza cultural. Dentro dos objetivos são diferentes. Hoje, na verdade, se você analisar a nossa catira, ela também já tem uma mistura de cultura da nossa catira original de São Paulo e também das tradições culturais aqui da nossa cidade de Araguaiana, de Barra do Gás. E a gente tem muito orgulho de fazer parte desse grupo, dessa família e também tem muito orgulho de fazer parte dessa tradição da cultura de Mato Grosso, da cultura do Brasil, genuinamente brasileira. Tinha um cidadão aí na Barra do Gás que gostou muito, empolgou com nós e ajudou nós muito. Foi o que deu o nome pra nós de catireira do Araguaia, que é o saudoso Valdo Varjão. Então, o Valdo Varjão, eu vejo que ele, assim, foi uma pessoa privilegiada em todos os momentos da sua vida, dentro da sua atuação cultural. Devido a ele, a gente conseguia ter uma circulação dos grupos, do grupo de Catira, de Araguaiana pra cá, do grupo de Lundum, de Araguaiana pra cá, e mais inúmeras outras ações que aconteceram culturalmente até o seu falecimento, foi graças a ele que isso acontecia. Sei também que eles contam, né, do jeito que eles contam, que vieram três caixas, né, e uma ficou aqui e as outras foram não sei pra onde, pra Leopoldina, outra pra não sei pra onde. Então, a que ficou aqui era Nossa Senhora da Piedade, mas é porque ela queria morar aqui, né. Olha, segundo o professor José Ferreira Lima, ele disse que chegou lá em Leopoldina, hoje a Aruanã, duas caixas que vêm do Pará, daquela região, com a imagem de dois santos. E na hora de colocar no navio, eles trocaram a caixa. Aí deixou Nossa Senhora da Piedade aqui, depois que ficou aí o povo não quis deixar que levasse ela pra resisto, pra Goiás-Véria. Aí permaneceu aqui em Araguaiana. O padre João Invernice, ele quis fazer uma procissão fluvial para comemorar a chegada de Nossa Senhora à Araguaiana, porque ela chegou de barco. Ela veio de Aruanã, ao arrepio, né, do rio. Quando você vê aquele rio, né, iluminado, parecendo uma cidade andante, uma cidade que vai descendo, né. Se você vê a imagem de Nossa Senhora da Piedade, lá no meio, toda iluminada, né, com aqueles foguetes bonitos, soltando aquelas lágrimas, né, por cima. Tudo isso emociona a gente, emociona as pessoas que vêm de fora. Em 2009, minha avó teve, tinha um tumor no pulmão. E assim, como eu cresci na cidade, sempre vivendo a festa de Nossa Senhora da Piedade, né, e estudei no Colégio das Irmãs também, e aí a gente ficou muito desesperada, porque meu avô e minha avó foram quem praticamente me criou, né. Aí eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora, que o médico pediu pra fazer uma biópsia, né, pra ver se ela era maligna. E aí no dia que eu fui levar ela, eu fiz a promessa. Falei pra Nossa Senhora que enquanto minha avó tiver vida, eu vou estar fazendo 2.500 balsinhos pra festa. A gente foi, fez a biópsia, aí deu benigno, graças a Deus, né, graças a Nossa Senhora da Piedade. E aí eu comecei a fazer, setembro de 2009. Aí o pessoal já tirou o boletim pra mim, aí eu vou serrar, a gente faz o processo todo. As crianças vão pra escola, a parte da manhã, e o tempo que eu tô aqui é ele junto comigo. E assim, eu me sinto, sinto bem pelo que eu faço, entendeu? Até a minha filha também, ela vai seguir a tradição, né, vai continuar depois que eu parar. Se acaso eu morrer antes, né, ela vai continuar. Os teus olhos são canoas, deslizam, 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 deslizam pro mar. Lá, 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 Deixa o rio escorrer Desce espuma no remanso Desce a tarde com o canto Mas se a tristeza é profunda Nos olhos de quem mais te quer Deixa o rio te lave Deixa o rio te leve Solto, leve Solte tudo na beleza Arraia nesse lugar Onde o mato brisoso gostoso Chora, chora Solte tudo na beleza Que esse peito vem cantar Os teus olhos são canoas Deslizam, deslizam Deslizam, deslizam pro mar Lava roupa, lava pedra Deixe o rio escorrer Nós somos duas, três cidades, vários povos, unidos por um rio. Não é um rio que nos divide, é um rio que nos une. Nós somos o Araguaia. Eu acho que o rio Araguaia me remete à vida. Seja ela antropológica ou seja ela mesmo fauna flora. É como se fosse o sangue de nossas veias. Sem ele nós não vivemos. Nós vivemos ele simbolicamente, vivemos ele economicamente, vivemos ele musicalmente. Eu adoro pescar, mas é tristeza. Eu vou ao rio hoje nos Cardu mais para aborrecer do que para ter um momento de lazer em pescar, porque as pessoas cada vez mais estão usufruindo desse rio de uma forma desleal, uma visão totalmente distorcida do que seria o zelo ambiental. Olha, a população de Araguaia, ela nasceu, cresceu às margens desse rio, sendo sustentada pelo rio Araguaia. Eu mesmo nasci em Araguaia. Então desde criança nós vivemos aqui comendo o peixe do Araguaia. Fizeram um apelido aqui na região nossa de Vale dos Esquecidos. E eu não acredito nisso, eu acredito que nós somos o vale da esperança, o vale da prosperidade, o vale da fé, da pujança, do arrojo. E por isso que Barra do Graça é o que é, porque está na Vale do Araguaia, está na maio do Araguaia. E ainda banhado, parte pelo rio Graça. O rio Araguaia hoje é a nossa mãe e nosso pai. É o rio mais famoso do Brasil. Eu sou de Minas, mas eu não quero voltar mais, sair da beira do Araguaia eu não quero, porque é o Araguaia querido mesmo. É o melhor rio do Brasil. Meus olhos longe daqui Lá no meio da mata São os olhos da sucuri Ou da onça pintada Canto a terra prometida Pra quem ama o chão Tem suor derramado Por este sertão De índios que lutam Por justa razão E aí E aí E aí Canto a terra prometida Pra quem ama o chão Tem suor derramado Por este sertão De índios que lutam Por justa razão De índios que lutam com o chão Esse foi o filme Veredas do Araguaia Espero que você tenha gostado Mas ainda não acabou Teremos agora um bate-papo com o diretor Daniel Santiago Para conhecermos um pouquinho Dos bastidores da produção Quem conduz essa convidativa Conversa é a Mayara Correia Obrigada meninas Dando continuidade ao programa Estamos agora com o diretor e cineasta Daniel Santiago Que vai nos dar uma entrevista Diretamente de São Paulo Olá Daniel Tudo bem? De onde surgiu a ideia De realizar um documentário Sobre o município de Araguaiana E consequentemente sobre religiosidade E sobre o Rio Araguaia Aqui na região Bom, isso foi um convite Da universidade Federal A Cunha Os campos avançados Foi uma honra Porque eu sempre Sempre prestei muita atenção Na região Centro-Oeste do Brasil Porque meus avós E eu sempre estive na região E depois eu também fiz aquela série Eu produzi vários capítulos da série Gente que faz Que era uma série patrocinada Pelo Bamelinos Eu fui Eu fui Assim Muito tempo treinado E fazia encontrar Esses personagens Pelo Brasil Afora Conheço Essas formas De brasilidade Essas formas de manifestação Daniel A gente pode ver claramente No filme Que o Rio Ele é muito importante Para a população Ele também não é Nenhum divisor Territorial Não consideram ele Nem Mato Grossense Nem Goiano Para você Qual definição você daria Para essa riqueza natural? Olha É divisor Assim Não é divisão É soma Porque é encontro Ali são encontros Dois estados Estados importantes E Aragastas Barra do Graças Essa região A região Que Onde aconteceu A conquista Do Oeste Onde se deu De fato A conquista Do Oeste O Rio Araguaia Ele traz Assim A sua Constituição Facilitando Ele é um Mediador De Durante muito tempo Eu acredito Que Não tem Estradas E etc Mas Sempre foi A comunicação Da região Então a região Usa esse rio Desde sempre Então não é A dor Que as pessoas Dessa região Vão ter Um carinho Especial Que Infelizmente Já foi Mais Piscoso Já foi Mais Tinha Mais Peixe Mais Habitantes Nas suas Margens Pessoas Pessoas Sobrevivendo No Rio Como o Rio Trazendo Vida Para as Pessoas Como diz Os entrevistados Do próprio documentário O Araguaia É maior Que É mais do que O Rio Ele é Ele 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 traz Ele é Uma promessa Desde sempre Para essa região Então Eu acho Que se ele É uma promessa Eu acho Que as pessoas Estão dispostas A lutar Pela sobrevivência Sempre no Rio No Araguaia Daniel Como produtor Quais foram os desafios Que você encontrou Para abordar Temos como Religião Fé Riquezas E cultura Olha A gente Chegou Nós chegamos Num momento Que Tive várias Coincidências Né Essa festa Que acontece No Araguaia Que traz Essa vocação De fé No povo Da região Essa entrevistada Que fala De uma promessa Que ela fez Enfim Que se a promessa Fosse atendida Ela Faria as lanternas E essas lanterninhas Essas lanternas Para mim Foi uma cena No futuro Assim Inesquecível Porque É Inusitável Parece uma 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 fantasia Parece alguma coisa De sonho Né Então eu não tive Dificuldade Esses eventos Que aconteceram Que aconteciam Fazendo esse documentário Com a equipe Do MT Fomos de coincidências Que possibilitaram Então a gente O roteiro nasceu Naturalmente A gente tinha Pelo contrário Pelo contrário É um pouco tempo 26 minutos Muito pouco tempo Para falar De tantas Coisas Mas Nós conseguimos Através da dança Através da festa Através das imagens Do rio A gente conseguiu Trazer Assim O que é E o que significa O rio Araguaia Para os seus Habitantes E Não só para os seus Habitantes Porque eu No comentário Eu acredito Que ele Ele também Alcança Outras Regiões Do Brasil E Principalmente As pessoas Curiosas Em saber Há quantos anos A nossa natureza O seu filme Veredas da Araguaia Ele foi um dos primeiros A serem realizados Em parceria Com o Núcleo De Produção Digital E Na sua opinião Qual a importância Do NPD Para Para o cenário Audiovisual Aqui Regional Bom O NPD No marco Eu acho assim De parabéns A toda a equipe Que conseguiu Atrair Esses recursos E transformá-los Em equipamentos E Possibilidade De realização Isso foi De fato Uma conquista Levar isso Para Adiante E Uma proposta Eu sei que O Núcleo Também Combinou Outros Outros As Outros Técnicos Para Poderem Dar a sua Construção Na parte De Fotografia E outras áreas Então Isso tudo Tem uma importância Muito mesmo Porque Você cria Você Em vez De Isso Vir De São Paulo Do Sul Veste Do Rio de Janeiro Vocês Tem Comissão De Contar A própria História De vocês Isso é Isso é Para valorizar Vocês não precisam Que ninguém conte A história De vocês Vocês têm Condição Vocês mesmo Poderam Colocar A história Que vocês Querem contar E que faz Sentido Para vocês Enquanto Quanto Cultura Enquanto Possibilidades De realização Enfim Vocês têm Tanta coisa Natural Que nos faltam Coisas que nos Faltam Aqui Mas Às vezes Nós estamos Tão próximos Dessas Riquezas Que nós Não percebemos É preciso Perceber Mesmo Estando próximo Valorizá-las E Por que não Registrá-las Tem razão E por fim Para a gente Concluir Fala um pouquinho Dos seus Próximos projetos Do que você Está Produzindo Agora Ah, então Eu Falei um pouquinho Mas eu estou Finalizando Um documentário Que se chama Memória Possível Memória Possível É a história Da Fundação Brasil Central Do ponto de vista Dos trabalhadores Brassais Da Fundação Brasil Central Porque a Fundação Brasil Central A gente conhece Algumas pessoas Conhecem Nem todas Conhecem É outra história Para se descobrir Também A Fundação Brasil Central Tem uma importância Muito grande No centro-oeste Do Brasil Na década De 40 Outro documentário Chama-se Ecos Do Teatro Especial Do Negro Que é um teatro Criado por Abdias Nascimento Na década De 40 Também No Rio de Janeiro Que levou ao palco Pela primeira vez Um elenco negro Todo negro No Teatro Municipal E eu inicio agora Um outro documentário Que chama-se Filhos das Portas A minha ideia É fazer um balanço Do que ocorreu Nas universidades Depois do advento das portas A universidade melhorou A universidade piorou Aquelas pessoas Que diziam Que não iam dar certo O que diriam hoje Então A ideia do documentário É fazer É saber Há quantas Andas Essa história No Brasil Gostei de todos Os três Muito bom Muito obrigada Viu Foi um prazer Te entrevistar Adorei Essa experiência Esse foi o segundo episódio Da série Olhares do Araguaia Acompanhe a nossa programação E siga nossas redes sociais Tchau Tchau